Tomou posse hoje como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o PMDBista Moreira Franco, citado na Operação Lava Jato. A oposição promete contestar na justiça a nomeação que garante foro privilegiado. Com as três novas pastas, o time de ministros de Temer aumenta. Passa a 28, apenas quatro a menos que o de Dilma. O PSDB sai fortalecido, chega a cinco ministérios e pela primeira vez em 15 anos volta a ter um posto dentro do Planalto, no coração do governo. Antônio Embaçaí assume na Secretaria de Governo para articular o apoio a Temer na Câmara. Tenho absoluta convicção de que o Embaçaí, ao nosso lado aqui no Palácio do Planalto, vai fazer um trabalho de articulação. No momento em que nós estamos precisando levar cada vez mais adiante a ideia que norteia o nosso governo, que é a ideia do diálogo. E diálogo é começar com o Congresso Nacional. Temer instalou mais uma mulher na equipe ao recriar o Ministério dos Direitos Humanos, que será comandado por Luiz Linda Valois. E confirmou a atribuição do Ministério da Justiça de cuidar da segurança pública, expressão que passa a integrar o nome da pasta. Com o reforço ao poder de Alexandre de Moraes no governo, o presidente Temer afasta a possibilidade do ministro ser indicado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. E cresce a expectativa de que a escolha recaia sobre o nome do Superior Tribunal de Justiça. Espera-se que a indicação ocorra na semana que vem. Mais uma das nomeações para o Ministério trouxe desgaste ao governo. Auxiliar direto de Temer desde a composição do governo provisório, Moreira Franco, citado 34 vezes em delações da Lava Jato, assumiu hoje na Secretaria-Geral da Presidência. Com o cargo, ganha foro privilegiado, o mesmo artifício que Dilma foi acusada de tentar para proteger Lula. Para o ministro, são situações diferentes. Eu estou no governo, eu não estava fora do governo. Então não há absolutamente nenhuma tentativa de resolver uma crise política, um problema político, porque nós não estamos vivendo crise política, ao contrário. A oposição promete ir à Justiça contra a nomeação de Moreira Franco. Se trata apenas de uma formalização, porque na realidade o Moreira já era ministro desde então. Agora ele vem, na verdade, acrescido de outras tantas tarefas.